Se você adora um bom café e é apaixonado por cookies, assim como eu, venha para a Duck Bill e descubra os sabores que só ornitorrinco tem. Em um ambiente descontraído para reunir a família e os amigos, a Duck Bill traz mais de 15 opções de cookies, donuts, pão de queijo, pizza, croissant, pão de batata, além de receitas exclusivas de fraco bills e cafés. Já sabe, né? Para o lanche ou na hora daquele cafezinho, faça como eu e venha para a Duck Bill. A CIDADE NO BRASIL